Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer a nossa low. Olha só, nós vamos fazer essa, se eu não me engano o nome dela é Kenbi, né? É abelhinha, né? Nós vamos então fazer essa low que é tão bonitinha. Então nós vamos começar. Eu não vou apresentar para vocês as peças porque as pecinhas elas vão estar abaixo do vídeo, onde está escrito link do molde. Ali na frente está escrito em azul. Ali você clica, vai ser levado para o blog, onde tem todos os moldes, né? Tem o molde da nossa low e tem também dos outros vídeos que nós já fizemos aqui, os artesanatos. Então nós vamos começar já fazer para não perder tempo, né? Eu só coloquei assim para você ter uma noção. Nós vamos retirar aqui o cabelinho, todas as pecinhas e nós vamos começar caseando essa low. Então nós vamos casear a cabecinha, nós vamos começar por aqui. Então nós vamos começar, nós vamos casear toda a voltinha dela, vamos deixar um lugar para a gente encher. Então olha, vou começar aqui o caseadinho, né? Comum, caseadinho bem comumzinho. Eu gosto de mostrar quando eu começar quando eu começo fazendo quando eu começo fazendo quando acaba a linha. Então a gente dá o básico e quando eu começo também. Então eu dou o básico para aquelas pessoas que são iniciantes. Então a gente ensina o básico para elas poderem também estar fazendo o artesanato, né? Porque muita gente a gente sabe que está começando. Então olha gente, vamos fazendo assim nosso caseadinho. tentar fazer um pontinho sempre do mesmo tamanho, retinho e vamos fazer. Por que que nós não começamos aqui? Porque aí ela não vai dar esse formato bonito. Vamos terminar aqui que aqui nós vamos colocar as coisas mesmo em cima, né? O cabelinho. Então não vai ver. Eu já estou aqui, já fiz um bom pedaço, né? Está acabando minha linha e eu vou ensinar você como é que eu faço para terminar. Então olha, eu entro da mesma forma, né? Eu entro da mesma forma, né? Dou duas laçadinhas e travo, ó. Entro aqui no último pontinho, saio aqui no meio, não pode sair aqui no meio, não pode sair atrás, sair aqui, né? A linha tem que ficar lá dentro para não aparecer, não ficar esticada aqui, fica feio. Então é dessa forma que eu termino. Agora eu vou mostrar para você como é que eu começo. Então olha, eu abro aqui, entro no último pontinho, que eu fiz ali no buraquinho, ó, do último ponto. Fecho, fecho, escondo ali o nozinho, tá bem escondidinho. E vou entrar aqui, ó, nessa partinha de cima aqui, ó, do último pontinho. Então, ó, vou aqui, entro e continuo fazendo o meu caseadinho comum. Então, para quê? Com que propósito disso? Com o propósito dessa parte de cima, não ficar sem, tá vendo? Ó, senão ele ficaria sem, ficaria um buraco. Então é só esse o propósito. Que a hora que você for rechear pode sair e as pessoas olham o acabamento, né? Quando você vende, as pessoas vão olhar muito o acabamento. Vou deixar um buraquinho aqui, né? Para encher a cabecinha dela. E antes de eu fechar, eu vou com a minha agulhinha aqui, ó, aonde é a orelhinha dela. Para o nozinho ficar aqui dentro, certo? E nós vamos marcar essa orelhinha. Então nós vamos enfiar aqui nesse buraquinho aqui, ó, do pontinho que nós fizemos. Tá lá dentro o nó e nós vamos dar uma marcadinha. Então eu vou fazer somente um pontinho, olha, um pontinho de, é, de alinhavo. Olha, bem pequenininho, para ficar bonitinho. Então somente para a gente marcar essa orelhinha, tá? Para ela não ficar uma orelha cheia, né? Para ficar feio. Então nós vamos fazendo assim, ó, até terminar. Tá vendo? Aí tá marcando. Bem pouquinho, pegando bem pouquinho. Então olha, nós fechamos aqui e eu vou dar um nozinho aqui, ó, nesse pontinho aqui. Bem travadinho. Entro aqui. E olha, sai, tá vendo? Não ficou feio. Nem parece. Então agora eu corto. E é isso que nós vamos fazer nas duas orelhinhas, antes de fechar a cabeça. Olha, gente, eu já caseei toda a volta, enchi bem. E agora, ó, vou fechar agora aqui o restinho. E vou fazer isso com todas as pecinhas, né? Com a cabeça, com o bracinho, com o corpinho. Já casei aqui a cabecinha. Olha aqui o detalhe da orelhinha que eu falei, tá vendo? Fazendo aquele pontinho, ó. Ela fica marcada. Então nós vamos reservar a cabecinha, tá aqui os bracinhos, ó. Vou reservar também. E vou reservar o corpinho. E nós vamos fazer agora o vestidinho da nossa boneca. Então, ó. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos casear aqui do ombro, pegando somente essa partinha, vamos descer, casear até aqui. Vamos casear esse pedacinho do ombro, descemos e vamos até aqui. Depois eu vou explicar como fazer o babadinho do vestidinho. Então, olha, eu já caseei o vestidinho dela. Olha aí. Vendo? Cabe certinho. Então, nós vamos agora, por enquanto, nós vamos reservar o vestidinho. E nós vamos casear a calcinha dela. Então, nós vamos casear os ladinhos e o meinho aqui de parte de baixo. Olha, gente. Eu caseei aqui a parte do ladinho da calça. Caseei a partinha de baixo. Agora, eu vou casear, eu coloco no corpinho e vou casear aqui, ó. Sem pegar o corpo da boneca, né? Se nós já fizemos assim, sem colocar no corpo dela. Então, nós queremos que possa tirar. Mas, se você quiser também, você tem a opção de, na hora de casear o corpo, você já colar aqui a calcinha dela e casear junto. Então, eu preferi fazer assim. A calcinha dela prontinha. O vestidinho certinho aqui no corpinho. Então, agora, olha, eu tô com duas tirinhas aqui. Uma maior do que a outra. A medida vai estar lá no molde. Eu vou pegar, gente, a tirinha maior. Vou reservar pequenininha. Vou pegar a maior de largura, né? Porque é de... De... Comprimente é o mesmo tamanho. Cola com glitter dourado. Tenho aqui, essa tinta aqui, que é Dimensional Glitter Relevo 3D. Então, não é propaganda, porque eu não tô ganhando nada com isso. Mas, eu achei ela melhor do que a cola. Então, eu vou colocar um pouco aqui, olha. Eu vou colocando aos pouquinhos, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou passar essa tinta no tecido somente na parte de baixo. Aonde eu vou costurar aqui em cima, eu não vou passar. Então, eu vou passar, olha. Essa tinta, vamos passar ela nessa partezinha. Vamos passando toda essa parte de baixo do tecido. E depois nós vamos deixar secando isso aqui. Pra nós poder trabalhar com esse tecido. Eu vou atingir a maior e a menorzinha, olha. Fica pretinha mesmo. Vamos reservar. Agora nós vamos trabalhar com o vestido. Então, o que que eu vou fazer? Daqui, de cima até embaixo, o meu vestidinho tem 10 centímetros. Então, eu marquei, eu vou dividir esse vestidinho, porque nós temos que ver o vestidinho da nossa boneca. Então, o meu vestido, vou explicar pra vocês. O meu vestidinho, olha. Porque você pode ver que daqui até aqui, ele é um vestidinho só. Depois, vem um babadinho e vem mais um babadinho. É o que nós vamos fazer. Então, olha. Daqui até aqui, que é essa parte aqui. Nós vamos dividir pra gente poder atingir. Então, começa com o dourado e vai terminar com o dourado. Então, olha. Eu fiz assim. Eu tenho aqui 10, né? Então, eu coloquei um pontinho, quatro. E risquei aqui, olha. Com o branquinho, né? Porque é preto, a gente não enxerga. Então, você vai fazer isso todo vestidinho. Você vai riscar, olha. Você vai colocar aqui, um pontinho, quatro. Então, é facinho, é simples. Você vai fazer isso do outro ladinho também. Vamos riscar assim até chegar na parte de baixo. Então, olha. Eu já medi todinho aqui. Tá vendo? Tudo riscadinho. Não sei se dá pra ver. Agora tá dando pra ver. Olha. Todo riscadinho. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a régua, olha, no local. E nós vamos começar a pintar. Então, eu vou pegar aquela tintinha. E vou começar a minha pintura aqui. Que ela tem que ficar douradinha, né? Vamos deixar todo douradinho. Então, eu vou pôr a régua assim, pra não acontecer de manchar o lado que eu quero preto. Então, ó. Se você quiser também não comprar essa tinta ou cola com glitter, você pode pegar cola branca, se você tiver em casa, tiver o glitter dourado e juntar. Dá no mesmo também, gente. Olha, fica bonita essa tinta. Eu paguei sete e pouquinho, gente. Achei bom. Não é muito barato, mas... Tá vendo? Agora, aqui é o preto, né? Eu vou esperar dar uma secadinha. Que é rapidinho que seca essa tinta. E depois já vou pintar outra parte também. Outra opção também, é você pegar esses, essas fitas adesivas, você cortar do tamanho certo. Olha. Cortar aqui o tamanhinho certo. E depois colar no local. E pintar. Fazemos muitas vezes assim nas nossas paredes. Então, já fiz várias vezes assim na minha parede. E dá certinho, tá, gente? Então, ó. Você pode fazer isso também. Vamos cortar aqui o restinho. Não precisa, gente, ficar perfeito. Mas, é bom, né? Até colei errado aqui. Vamos colar no lugar certinho. Então, olha. Vai colando assim. Já gruda até. E vou cortar o resto e vou pôr. Você vai ver como também dá certo. Aí não precisa esperar secar. Pra depois... Eu já coloquei. Agora é só ir pintando tranquilamente, né? Seu vestidinho aqui. Já tá feitinho aqui. Eu vou esperar secar. Vou fazer do outro lado também. Aí, o que acontece? Aqui, olha. Pode ver que a lista ficou maior. Por quê? Porque ele tem essa... Esse... Esse caimento assim. Então, depois nós vamos cortar retinho, né? Não pegando aqui do lado. Porque aqui do lado tá pro alto. Pegar retinho. Nós vamos cortar certinho. Então, olha. Já está sequinho, né? Então, nós vamos pintar do outro lado. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso papelzinho. E vamos colocar na mesma direção, ó. Que nós colocamos do lado da frente. Então, ó. Assim, não vai ter erro. Tá vendo? Olha. Mesma direçãozinha. Aí fica certinho. Da mesma forma que você fez na frente. A tirinha já secou, né? Pus um sol. Deixei secando. Agora, eu vou... Vou ver o ladinho certo. E vou... Colocar o finetinho aqui, olha. Vamos grudar ela. Naquela parte onde nós não pintamos. Tá vendo? Porque aí, ó. O feltro em cima, então, era bobagem, né? De gastar a tinta à toa. Agora, olha. Nós vamos fazer um franzidinho. Então, agora nós vamos fazer aqui o pontinho. Pontinho de alinhavo. Vamos fazendo assim um franzido. Bem na pontinha. E vamos fazer isso até terminar. Até chegar lá na outra ponta. Põe uma linha grande na agulha. Pra poder dar pra fazer o que tiver que fazer aqui. Certo? Porque a tira é bem grande. Então, tem que ter uma linha boa. Uma linha grande. Já tá prontinho. Olha que belezinha. Que ótimo acabamento que fica. Então, agora nós vamos acertar isso aqui. Pouquinha coisa. Cortar só um pouquinho. Pra ficar mais perfeito. Não se corta os cantos. Que os cantos estão caseados. Se você cortar o cantinho. Ele vai acontecer de cortar, né? O caseado, aí solta tudo. Então, pra você, eu já vou mandar o molde certinho. O meu tava assim. O seu eu vou mandar certinho. Com as duas pecinhas. Já cortei direitinho. O seu, como eu disse, vai certinho pra você. Então, agora, eu vou medir. Agora, eu vou tirar um pedacinho que vai ser a costura. Vou medir e ver se dá aqui. Certo? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou medir o meio. O meinho. Então, ó. Vou começar daqui. Vou ver a parte que eu achei que ficou melhor. Então, eu gostei mais dessa parte daqui. Então, eu vou achar o meio aqui também, olha. Tá aqui o meinho. E eu vou colocar nesse local. Eu vou costurar aqui. Então, olha. Achei o meio desse. Achei o meio desse. Vou juntar aqui. Então, ó. Vamos colocando. Você não vai colocar aqui por fora. Porque não dá pra colocar, tá, gente? Que a tinta, ela endurece. Fica difícil. Então, nós vamos colocar aqui por dentro, olha. Vamos colocar aqui por dentro. Vai colocando toda a voltinha aqui, ó. Até chegar aqui no final. Então, ó. Vai colocando. Vai distribuindo o franzidinho bem certinho, ó. Que vai ficar uma belezinha, olha. Vai ficar igual o vestidinho dela. E nós vamos fazer isso até chegar aqui no finalzinho. Gente, você vai olhando assim lá de fora. Vê se tá na mesma direção, né? E vai colocando alfinetinho aqui por dentro. Então, é só dessa maneira que dá pra fazer. Então, aqui você consegue. E você pega o feltro que não está com tinta, ó. Olha aí, tá ficando preso, tá vendo? Então, vamos fazer assim até acabar. A agulha, ela ficou arrisca, ó. Não sobrou linha. Então, olha. Eu vou fazer dessa forma, tá vendo? Põe aqui. Coloco aqui em cima. Deu certinho. Vou pôr aqui. Olha aí. Vai dar certinho. Certinho, tá vendo? Então, a medida é exata. Você vai ajeitando, né? Vai puxando o franzidinho. E vai ajeitando no vestidinho dela. Olha só que belezinha que tá ficando isso. Olha só que gracinha. Tá vendo? A gente tem que fazer parecido, né? Bem parecidinho. Agora, nós vamos costurar aqui por dentro, olha. Nós vamos fazer uma costurinha. Nós vamos fazer uma costurinha, olha, por dentro. Como se fosse fazer uma barra. Então, nós vamos pegar esse paninho, que eu não passei a tinta. Propositalmente, né? Pra gente poder costurar. Ó. Vamos fazer tipo barra. Pegamos aqui e pegamos na parte aqui do franzido. E vamos fazer assim toda a voltinha aqui do vestidinho. Vai prestando atenção, vendo se tá tudo certinho, ó. Vai olhando e vai fazendo até terminar. Aí, quando chegar aqui, nós vamos fechar. Cheguei até aqui com a costura, ó. Você vê que eu comecei a costurar aqui e não costurei essa parte. Porque se tivesse que esticar um pouquinho, eu esticaria. Então, olha, agora eu vou soltar. Agora eu posso soltar a minha linha. Tá vendo? Agora não tem mais perigo. E nós vamos colocar dessa forma, ó. Vamos costurar esse restinho, né? Costurar aqui o restinho. Pra que fique bem retinho. E aí, eu tô com a mão pintada, gente. Mexer com tinta. A gente acaba com a mão pintada. Olha, vai ficar uma belezinha. Essa ló vai ficar muito bonita. Então, olha. Agora aqui, eu já vou dar o acabamentinho. Vou dar um nozinho. Pra não soltar, né? Vamos cortar e vamos ver. Como é que ficou. Olha aí. Vendo? Que belezinha que tá. Tá durinho porque a tinta, né? Ou a cola, conforme que você usar. Vai deixar durinho assim. Então, o vestidinho, olha. Já tá prontinho. Tá vendo? Nós vamos reservar ele. Olha, gente. Como ficou o vestidinho. Tá vendo? Que belezinha. Olha. Tem a calcinha aqui por baixo, né? Belezinha. Então, agora. Eu vou costurar. Porque esse vestido tá solto no corpo. Então, eu vou posicionar bem. Olha. Vamos posicionar bem direitinho. O vestidinho. No corpinho dela. Escolhemos o lado da frente. Onde tá mais bonitinho, né? A gente escolhe. Lógico. Então, olha. Agora, eu vou costurar o local. Aqui, aonde eu vou colocar. Esqueci. Então, eu vou costurar o local. Onde eu vou colocar. O bracinho. Então, eu vou prender. Essa roupinha aqui no local. No bracinho. Aqui no local do braço, né? Pra não soltar. E vou costurar o lado de lá também. Fazer a mesma costurinha ali pra segurar. Nós vamos casear. Essa parte aqui do cabelinho. A parte da frente. Nós vamos colocar bem certinho. Ó, você vê o tamanho aqui. Tem que ser bem igual, né? Mesmo tamanhinho. Vamos casear também o coque. Nós cortamos duas vezes. A franja nós cortamos duas vezes. Também vamos casear. E o outro coque. Então, vamos casear. O coque nós vamos encher. Nós vamos fazer essa parte. E vamos encher. E a franjinha. Então, gente. Olha. Caseei tudo. Caseei aqui os coques. Enchi. Olha. Fechei. Aqui temos a franjinha. Então, agora nós vamos novamente pegar nossa ou tinta ou cola. E nós vamos começar a fazer a pintura, né? Vamos começar a tingir. Porque nós, como vemos aqui, é todo pintadinho o cabelinho dela. Então, nós vamos pintar todo. Então, nós vamos pintar todo. Pintamos de um lado. Colocamos no sol. Daí, pintamos do outro. E esperamos secar também. Pra gente poder montar a bonequinha. Nós vamos fazer agora o sapatinho. Então, nós vamos fazer dessa forma, ó. Então, nós vamos fazer dessa forma, ó. Essa patinha, tá vendo? Essa aqui eu adiantei, ela é assim. Então, nós vamos casear, ó. Somente essa patinha aqui da frente. Depois, nós iremos. Já vou até fazer isso agora. Vê, nós vamos, vamos ver o lado certinho do feltro aqui. Aqui, o outro lado. Então, vamos colocar certinho. Nós vamos colar aqui o papelão. Vamos colar o papelãozinho. Eu tô usando cola de silicone, mas pode usar também a cola quente. Ela fica até mais pesada, né? Ajuda a deixar o pezinho mais pesado. Então, ó. Colar aqui. Nós vamos fazer essa partinha, então, aqui. E depois, nós vamos casear dessa forma. Então, nós vamos casear toda essa voltinha. Nós vamos colocar certinho a parte da frente. E vamos casear toda a voltinha. E vamos fazer com o outro também. A mesma coisa. E vamos casear também, aqui nessa parte grande. Essa parte da botinha dela, né? Que é um tênisinho. Né? Olha aí, como é que é. Tênisinho. Então, nós vamos casear somente aqui. É só até aqui, olha. Certinho, né? O local. E vamos fazer no outro também. O sapatinho já tá prontinho, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. Somente na pontinha, na parte da frente. Então, não é atrás. Atrás vai o pezinho dela. Então, nós vamos colocar um pouquinho. E vamos colocar o pezinho dela aqui. Ó. Se precisar, nós vamos colocar mais enchimento aqui. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar esse sapatinho aqui. Nós vamos posicionar, olha, a parte da frente. Eu vou... Eu quero que a boneca seja essa parte aqui da parte da frente. Certo? Essa parte é a parte da frente. Então, eu vou colocar o sapatinho bem pra frente. Então, nós vamos agora costurar o sapatinho aqui. Vamos colar aqui a parte de baixo. Nós vamos passar uma colinha, colar. E depois nós vamos costurar. Vou colocar a cola quente aqui dentro. Porro bem. Coloco a cola quente. Ou você pode colocar no pezinho dela também. Colocamos. E encaixamos certinho, gente. Olha, tem que ficar pra frente certinho o pezinho. Vamos colocar aqui também. Jogar bastante pra dar bastante peso nesse sapatinho. Então, agora vamos encaixar bem certinho também, olha, pra frente. Igual o outro. Então, nós vamos esperar secar agora até colar. Agora, olha, nós vamos encher bem a sapatinha da frente aqui. O sapatinho dela. Enche bem. Enchemos bem também do lado de lá. Não pode ficar um sapatinho murcho, né? Então, tem que ser um sapatinho bem cheio. Então, nós vamos começar a costurar esse sapatinho no pé da boneca. Então, olha, não tem problema se fica feio. Porque essa parte vai ser coberta ainda com outro feltro. Então, isso aqui é só pra gente fazer o pé dela. Formar um pezinho pra ela. Então, olha. Quando chegar aqui, olha. Aqui tá assim, né? Dessa forma assim. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar mais aqui um pedaço. E vamos... Ó, nós vamos juntando, ó. Aqui o feltro. Nós vamos juntar aqui nessa parte. Aqui na minha casa, gente, fica... Aqui eu fazendo aqui, fica meio difícil. Mas aí, você vai ter mais... Mais jeito pra fazer. Então, ó. Como eu disse, não tem problema que fique feio aqui, não. Não tem problema nenhum. Aqui é só pra gente montar um pé pra ela. Então, nós vamos costurando. Vamos costurar também aqui, ó. Todinha a volta do pezinho dela. E vamos fazer isso também com o outro pezinho. Então, você faz isso com esse e com o outro pezinho também. Chegou aqui, vamos dar um nozinho, olha aí, ó. Já tá feito aqui, ó. Montamos a base do pezinho dele. Então, agora, gente, nós vamos fazer isso. Nós vamos colar... Isso aqui é a língua do tênis, né? Nós vamos colar aqui no local certinho. E vamos colar o outro. E vamos, gente, agora, encaixar esse pé. Esse sapatinho aqui. Que é o tênisinho dela. Agora, nós temos que colocar bem direitinho. Olha, ele é meio apertadinho, mas é assim mesmo. Senão, vai ficar feio. Então, é dessa forma mesmo. Vamos colocar bem certinho. E agora, nós vamos colar... Ou você cola com a cola quente, ou você cola, tá vendo, olha? Aqui é a língua do sapatinho dela. O tênisinho, né? Seja como você quiser. Então, olha, eu vou colar com a cola de silicone. Que eu acho mais fácil. Então, ó. Eu vou colocar a colinha. E vou abaixando direitinho. Vou fazer isso em toda a volta. E depois, vou colocar o outro também e vou fazer esse processo. E vou deixar secando. Porque a cola de silicone, ela demora um pouquinho mais. Se quiser colar com a cola quente, não tem problema nenhum. Olha, cola quente também dá, tá vendo? É só você passar e abaixar. Vou fazendo isso agora até terminar. Eu fiz aqui, ó. Eu amarrei, né? Como se fosse um cadarço. Como é que eu fiz isso? Então, eu vim aqui, ó. Saí. Olha. O local onde eu estou. Vim aqui nessa parte. E vou soltar a linha daqui. Certo? Agora eu puxo ela pra baixo. E deixo, olha aí, a quantia que eu deixei. O tanto que eu deixei. Pra poder dar o nozinho. Então, ó. Aí eu volto com essa linha. Volto com essa linha aqui, ó. Então, ó. Voltei com a linha aqui na parte de baixo. Olha. Enfiei aqui. Saí aqui. Deixei aqui um pedaço. E voltei aqui a linha, ó. Na parte de baixo. Agora eu venho aqui. Entra um pouquinho mais pra dentro. Porque o feltro, ele é macio, né? Então, ele pode rasgar. Então, ó. Venho aqui. Vou fazer como se fosse um cadarço. Então, vou entrar aqui. Aí venho aqui de novo. E vou sair ali. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar. Vou medir a linha. Soltei da agulha. Meço. Corto do mesmo tamanho. E vou dar um nozinho. E vou dar o lacinho. E vou dar mais um no aqui no lacinho. Porque se for criança mexer, ela vai tentar desmanchar isso aqui. O nosso sapatinho, ele não sai, né, gente? Ele não solta. Porque é todo coladinho. Então, olha. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, ó. Vou começar aqui por trás. Eu vou usar cola de silicone, tá? Então, ó. Vou vir aqui. Começo aqui de trás. E vou começar a colar. Vou passando. E vou dar a volta todo esse tênisinho aqui, sapatinho, como queira. Dá toda a voltinha nele. Vamos colar todas as imperfeições. Então, tudo que estava de imperfeição, vai sumir agora. Isso aqui é um bom método pra esconder, né? As imperfeições e fica bonitinho também. Dá um toquezinho a mais nele. Então, ó. E cortamos o excesso. E vou fazer isso também no outro. Olha aí que bonitinho que tá. Tá vendo? Tudo quanto é imperfeição, foi coberto. Então, olha como ficou. Tá vendo? Temos aqui o lacinho. Eu fiz com linha de bordar, né? Não sei se eu falei. Tá aqui o tênisinho dela. Então, olha. Olha, agora nós vamos fazer aquela coisinha, aquela dobrinha, né? Aquela coisinha no joelho que ela tem. Então, eu vou entrar aqui pelo ladinho. Ó. É um pouquinho acima, né? Mais ou menos aqui. Então, olha. Vou deixar a linha sumir. Deixa a linha sumir, que eu não quero que apareça. Vou entrar lá atrás. Vamos entrar numa posição boa aqui. Pra não entrar errado. Vamos entrar. Vamos de novo lá no mesmo lugar. Tem que ser no mesmo lugarzinho, que senão fica feio. Vamos mais uma vez. Até a linha firmar, tá, gente? Vamos de novo. Daqui a pouco ela firma. Aqui, vamos aqui de novo. Entramos aqui mesmo, ó. Mesmo lugarzinho. Vamos mais uma vezinha. E vamos sair lá. No mesmo lugarzinho. Agora nós vamos dar o puxãozinho, ó. Agora eu dei o puxãozinho, tá vendo? Vamos de novo. Sai no mesmo lugar. E dou o puxãozinho. Olha. Agora eu vou entrar aqui. E vou sair lá, ó. Do outro lado. Eu não quero que veja a linha. Não quero que veja a linha saindo pelos lados. Não fica muito feio. Então, ó. Agora vamos. Pegar aqui na mesma direção. Tem que ser na mesma direção. Aqui já tá preso, né? Então, já dá pra puxar. Tem que pôr uma linha bem grande, tá, gente? Que se acabar, nós estamos fritos. Então, ó. Ó, dou o puxãozinho. Vou sair aqui de novo. Olha aí. Tá vendo? Tudo bem escondidinho. Que a gente não quer que veja, né? Eu vou dar até um nozinho aqui, gente. Bem, mas um nozinho bem mesmo que não dê pra ver. Tem que ser um nozinho que minha linha tá acabando. Então, ó. Agora, que eu dei o nozinho, já firmei, eu vou sair aqui no meu caseado de novo, ó. Vou sair aqui do ladinho. Deixar um buraquinho aqui do caseado e vou sair daqui. Ó. Pronto. Tá vendo, ó. Não ficou nenhuma marca. Só ficou como se fosse o buraquinho da perna. Então, agora eu vou fazer isso com a outra perninha também. Tá vendo? Olha como ficou. Como é que ficou a perninha. Como é que tá ficando a nossa bonequinha, né? O sapatinho. A parte de trás. E ela também já fica em pé, ó. Tá vendo? Tá bem mesmo encaixadinho o pezinho dela. Então, agora nós vamos trabalhar os olhinhos da nossa boneca. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos colar os olhinhos dela. Então, olha. A parte de baixo, a partinha branca, é o que mais fica vendo. Tá vendo? Em cima não, mas a parte de baixo sim. Então, nós vamos começar agora a colagem. Eu vou colar, gente, com cola de silicone. Não vou me arriscar colar com a cola quente, não. Eu acho mais seguro colinha de silicone. Então, olha. Vou colar direitinho aqui. Vamos colar os olhinhos. Todos os olhinhos. Eu vou colar um só. Depois eu monto o outro, tá? Eu vou colar esse pra poder mostrar pra você como é que eu tô fazendo. Ó, tem que ficar vendo. Tá vendo? A parte de baixo. A parte branca dos olhinhos tem que aparecer embaixo. É isso que nós temos que prestar atenção. Então, nós vamos colar direitinho. Vamos colar aqui ao lado, né? Eita, tá colando na mão. Então, aqui é o ladinho. Então, nós vamos colar, olha. Que é a parte de baixo. Então, nós vamos colar dessa forma. Bem pra cima o marrom. Vamos deixar aparecer na parte branca. E vamos colar agora a partinha pretinha. Bem pra cima também, ó. Aqui o ladinho é bem no meio, né? Pelo jeito ali. Então, eu vou fazer isso também do outro lado. Então, agora, olha, já tá coladinho. Então, agora eu vou pegar tinta de tecido branquinha. Vou molhar. E vamos fazer a mesma coisa que está aqui. Então, olha. É no cantinho de cá. A gente põe um pinguinho. E vamos pôr do cantinho de lá também. Posicionar ele direitinho. Pra gente fazer no lugar certo. E vamos fazer uns pinguinhos menores, né? Então, não pode ser com esse aqui, mas... Peguei o fundinho do pincel. Então, eu vou pegar agora, olha. Uma agulha que eu tenho aqui. Ela é muito grossa. Eu quase não uso ela. Então, ela vai servir pra isso. Pra dar uns pinguinhos menores. E vamos fazer desse lado também. Então, nós temos os olhinhos já dela. Já prontinho aí. Vamos deixar agora seco. Olha, gente. O que que eu fiz? Eu peguei o cabelinho. Que eu pintei. E encaixei aqui na cabeça. Simplesmente isso. Encaixei ele. E agora, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Porque, olha aqui como tá murcho, ó. Nós vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui por dentro. E depois que nós vamos colar esse cabelinho no lugar. Então, ó. Vamos colocar com enchimento. Tá vendo, gente? Esse cabelinho, ó. Da pontinha aqui. Tem que tá em cima da orelha, ó. E tem que chegar aqui na orelha. Esse é o local certo. Lá no molde também tem. Então, se você quiser pôr em cima. Fazer tipo molde vazado. Você faz. Então, ó. Eu enchi um pouquinho. Depois, eu vou encher mais aqui atrás também. Mas, vou encher por aqui. Agora, no momento, eu vou colar. Então, agora é o momento perigoso, gente. Vou levantar esse cabelinho. E nós vamos passar uma colinha aqui. Pra fixar. Vamos fixar ele aqui no lugarzinho. Então, agora nós vamos passar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Devagar. Se vai ao longe, né? A gente esperar secar. Agora, um pouquinho de cola aqui, ó. Tá vendo que eu tô indo com calma, esperando secar. E um pouquinho aqui do outro lado também. Lantar direitinho, pra não manchar. E vamos segurar. Até esfriar, gente. Então, agora que tá sequinho, já paro da frente. Eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Por aqui, por trás, né? Que ainda tá um pouco murcho aqui em cima. Então, eu enchi um pouquinho. Devagar, pra ele não soltar, não desmoronar tudo. Que ainda não tá preso a cabecinha aqui atrás, né? Só tem aí com todo carinho. Então, vamos enchendo, aos pouquinhos. Você vai colocando até você ver que tá... Que está cheio. Essa parte de cima não vai ficar murcho. Não vai ficar feio. Então, olha. Aqui nós vamos colocar o nosso... Que o coque dela vai ficar linda. Então, mais um pouquinho ainda eu vou encher. A gente vai colocar a franja. Vamos colocar os olhinhos. E vamos ver o local certinho. Então, olha. Tem que sobrar um pedacinho de cara, né? Que ela tem o rostinho bem pequeno. Então, nós vamos colocar... Num local que também tenha lugar para... A sobrancelha. Então, tem que ter o local também para a sobrancelha. Então, nós temos que colocar a franja ali, ó. Vendo os olhinhos de abenço, paradinho. Então, nós vamos colocar a franja um pouquinho pra cima, né? É o local ideal aqui, ó. Vou dar uma marcadinha, ó. E aqui. Um pouquinho abaixo, né? Do que eu estou marcando. Lógico que eu não vou marcar no lugar para não... Acontecer de... De eu ter que pôr e aparecer, né? Olha. Vou pôr a cola quente. Cola quente dá um pouco de receio. Mas, ela é boa. Só não podemos colocar muito na ponta. Depois, a gente cola com o silicone na ponta. Então, a gente olha. O local ideal é esse aqui. Esperar secar. Nós vamos começar a colar o rostinho dela. Aqui os olhinhos. Vou colocar um silicone. Que o silicone também cola bem, viu gente? E ele mancha menos. Apesar de manchar. Então, olha. Vamos colocar direitinho. Para depois não acontecer de sair os olhinhos, né? Coloca bem com calma. Com carinho. Para sair bem bonitinho sua bonequinha. Então, olha. Nós vamos colocar um pouquinho abaixo. Olha só. É um pouquinho abaixo. E um pouquinho do lado. Então, o local ideal é este aqui. Segurar. E vou fazer isso também com o outro olhinho. Vamos colocar também o outro olhinho. A gente tem que ir meio na sorte, sabe gente? Você tem que também... Outra coisa que você tem que fazer... Pode fazer... É pegar também o... O nosso molde... E marcar por ali. Faz o moldezinho vazado e marca por ali. Também dá certo. Para você colocar no local certo. Você pode marcar. Olha. Agora eu vou começar a colar com silicone as partinhas que estão sem cola. Então, olha. As pontinhas. É um trabalhinho meio delicado, sabe gente? Tem que ser bem... Com bastante paciência mesmo. Agora eu vou colar... A sobrancelha. E vamos colar o outro. A sobrancelha dela. Coisas tão pequenininhas, gente. Que é difícil até de pegar. Mas a gente vai devagarinho e vai conseguir. Deixar ela bem bonitinha. Então, olha. Vamos esperar secar agora. Essa boquinha, ó. Você pode fazer a rosa. Ou então, nós vamos fazer a igual tá ali. A rosa mais... Mais escura. Vamos então montar a boquinha dela agora. Para a gente poder colar. A boca eu fiz dessa forma assim. Eu peguei a caneta de tinta permanente e eu vou contornar toda a volta dessa boquinha. Então, ó. Devagarinho. Com calma. Contorna toda a boquinha dela. Vou virar, vou contornar lá de cá. Vou esperar secar porque essa tinta, ela mancha. Então, eu vou segurar aqui com uma canetinha, com um lapisinho, ó. E vou contornar somente a voltinha dela, ó. Então, contornei a volta dela, vendo? Agora, que ainda tá molhado. Então, nós vamos segurar isso. E vamos... Tá tão pequenininho, gente. Eu tenho que segurar, mas não posso mexer que tá molhado ainda. Então, eu vou segurar aqui com a tesourinha. E vou fazer aqui agora, ó. Subir um pouquinho e vou lá de novo. E aqui, eu vou fazer... Esse redondinho aqui da boca, que fica pretinho. Que, como diz minha neta, né? Ela tem a boca assim porque ela toma uma madeira, ó. Então, aí entendi por que que a boquinha dela é assim. Então, ó. E agora, nós vamos esperar secar. Agora, enquanto a gente espera a boca secar, nós vamos trabalhar agora, aqui no birotinho dela, aqui no coque. Nós não vamos colar aqui em cima. Nós iremos colar, olha, um pouquinho atrás da costura. Olha, como fica mais bonitinho. Fica mais... O acabamento fica melhor, tá vendo? Então, nós vamos colar dessa forma. Nós vamos ver o local certinho. No molde também tem. E nós vamos colar, ó. Então, nós vamos colar, na realidade, nessa partinha aqui. Vamos passar a cola quente. E vamos, olha, gente, onde nós vamos colar. Vamos apertar mesmo. Vamos apertar. Apertar até colar, gente. E agora, eu vou colar também a outra parte. Vamos colocar e segurar, gente. Segurar mesmo. Eu vou dar uma reforçada, fazendo uma costurinha à volta disso aqui, desse coque. Para ele ficar mais seguro. Então, nós vamos fazer uma costurinha de uma forma que não se veja, né? Nós vamos puxar bem. E vai ficar tudo escondidinho e mais firme na cabeça. Porque a criança que vai brincar, então, nós temos que reforçar. Então, eu vou fazer isso que eu estou fazendo, é a volta de todinho o cabelinho dela. Então, vai ser. A gente enfia assim, ó. E vai... Vai passando aqui. Vai puxando e vai sumindo a costura, certo? Então, olha. Você vai puxando até sumindo a costura e faz isso à volta de toda a boneca. Então, olha como está ficando, gente. Está vendo? Está bem acabadinha. Eu costurei para não soltar, né? Só cola quente, não dá para confiar. Então, olha. Agora, eu vou colar a boquinha dela. Você vê que a boquinha dela é junto com os olhinhos. Então, é bem assim. Quando termina os olhinhos, já é a boca. Então, a boquinha dela já secou. Passar aqui uma colinha de silicone, né? Que é bem mais fácil de trabalhar do que a cola quente. Então, olha. Agora, nós vamos colocar. Olha aí o local. Né? Então, é mais ou menos... Mais ou menos aqui. Então, agora, gente. Nós vamos fazer o narizinho também. Olha só. É só um risquinho aqui em cima da boca. E mais um risquinho aqui. Então, nós estamos quase terminando a nossa... Lol Kim Wih. Né? Que é a abelha rainha. Quer dizer, abelha rainha. Então, nós vamos agora colocar... A cabecinha dela. Eu vou fazer o que? Eu vou cortar aqui não onde está costurado. Se não, solta todinho o seu... O seu caseado, né? Fazer um furinho aqui. Somente pra gente enfiar o palito. Então, ó. Vou abrir aqui com... Com o pincel. Primeiro. Vou colocar... Vou tirar essa pontinha aqui. Porque não é bom com criança, né? Criança não é bom. Ter palito com ponta. Né? Nós não sabemos do que é capaz da criança. Então, ó. Vou colocar... E vou também fazer... Agora, um furinho aqui atrás. Então, olha. Bem no meio. Né? Se você quiser fazer a marcação. Bem no meinho. Você vê com a fita. Pra colocar bem no meinho aqui da cabeça. Então, olha. Fiz aqui o furinho. Vou abrir também. Com o pincel. Pra facilitar a entrada. Então, vou colocar um pouquinho de cola quente, gente. Nesse palito. E vou encaixar essa cabeça. Vamos abrir mais um pouquinho. Pra nós encaixarmos também o pescocinho, né? Então, eu tô usando essa fibra de silicone, gente. E ela não é boa. Se puder comprar da outra, você nunca use essa. Porque essa não é boa. Olha, ela não... Ela não encaixa. Ela dificulta o seu trabalho. Então, ó. Mas nós vamos devagarinho, nós vamos chegar lá. E eu vou, gente, além de ter colocado palitinho, além de ter colocado tudo, eu vou colocar bem certinho. Da forma como eu quero. Então, assim. E eu vou costurar. Depois eu colo o cabelinho no lugar, tá? Então, eu vou fazer uma costurinha agora nessa parte aqui. Daquele jeito que eu fiz no cabelinho. Eu já mostrei uma costurinha invisível. Eu tô fazendo uma costura, gente, olha. Que eu vou pra lá, vem pra cá. Até firmar bem mesmo esse pescoço. Vendo, ó. Coloco aqui, ó. E vou. E volto de novo. Onde eu ainda não coloquei. Até ela firmar, que eu ver que tiver bem fixo. Aí eu paro de costurar. Eu vou fazer aqui também a parte da frente, né? Porque, como vai ficar na mão de criança, a gente tem que fortalecer bem a bonequinha. Então, minha posição, como eu digo, é difícil. Mas, olha. Vamos fazendo isso toda a voltinha dela. Tá toda costuradinha já, a volta do pescocinho. Agora eu vou passar uma colinha quente aqui e vou colar. Então, vou dar uma puxadinha. E vou colar esse cabelinho no local. Segurar. Até colar. E tô colando também os ladinhos, né? Então, cola devagarinho, tá, gente? Vai pôr no nosso porco e vai colando. Então, olha. Agora só falta a gente colocar o bracinho dela. Então, olha. Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Depois eu vou fazer uma costurinha também, gente. E vou colar o bracinho dela igual a boneca que está ali. Então, olha. Um pouquinho para baixo e aqui atrás. Então, nós vamos fazer a boneca igual a bonequinha ali que está no desenho. Segurar bem. E vamos também colar o outro bracinho no mesmo lugar. Não podemos esquecer, gente, que esse dedinho aqui separado é para cima. Esse dedinho, o dedão, ó. Quando a gente fica a mão assim, o dedão fica para cima. Então, agora eu vou fazer a costurinha. Gente, eu vou entrar aqui com a minha agulha e linha e vou começar a segurar o bracinho dela nesse local que eu colei. Então, vamos tentar fazer uma costurinha invisível. Vamos para frente e vamos lá para trás. Vamos sumir com esse... Com esse nozinho que está aqui. Vamos sumir com toda a linha, né? Não pode aparecer nada. Então, olha, vai entrando assim e vai costurando até firmar bem o bracinho. Ele agarra que agora já está quase tudo terminadinha, né? Então, vai agarrando aqui, vai agarrando ali a linha, mas a gente vai xerar lá. Então, olha. Vamos entrar aqui e temos que entrar no corpinho, viu, gente? Corpinho que é para segurar bem esse braço. Não podemos ter o bracinho solto, não. O meu é para a minha neta, então é mais firminho mesmo que eu tenho que deixar, né? Que é criança. Vamos fixar bem. Então, olha, gente, vocês continuam fazendo assim até prender bem. E puxa bem a linha, que é para não aparecer. Então, gente, olha, eu não tenho o blush. Eu vou usar, olha, um pouquinho de despastel aqui na mão, no dedo. E vou dar uma coradinha aqui na bochechinha dela, que é bem embaixo, né? Então, vou passar assim. Então, olha, que belezinha que ela tá, né? Tá bem parecida com a verdadeira, tá vendo? A intenção nossa é fazer bem parecidinha mesmo. Nós estamos aqui com a nossa alô prontinha. Quase 50 centímetros de boneca. E não se esqueça, gente, se inscreva no nosso canal. Clique ali no sininho. Você clicando ali uma vez, você receberá todas as nossas novidades. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijão para todos. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau. 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 Tchau.